Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Este momento de debate das avocações, das votações ontem da Comissão de Orçamento e Finanças é muito ilustrativo. O PPD-PSD levantou-se para falar do rolo compressor. Oh, Sr. Deputado, estamos a falar do partido que anunciou o voto contra antes de conhecer o documento. Se há rolo compressor neste debate orçamental, é a bacada do PPD-PSD, sem ler, anunciar o voto contra. E depois trouxemos assuntos muito interessantes e pertinentes. O primeiro, o da saúde. O Sr. Srs. Deputado de Estado teve a oportunidade de esclarecer. Este partido orgulha-se. Neste orçamento, o maior orçamento de sempre do Serviço Nacional de Saúde. Mais médicos do que em 2015. Mais enfermeiros do que em 2015. Depois de combater uma pandemia única no século XXI. Srs. Deputados, estamos muito confortáveis com a nossa política de saúde e sabemos que a alternativa é zero. São cortes. E depois as portagens. E depois as portagens. E para concluir, as portagens é muito ilustrativo. Há um partido que, quanto a isto, não pode falar. É o Partido das Portagens. O partido que obrigou o interior e o algarve, Sr. Deputado, a ter portagens. O partido que é o Partido das Portagens. Nós continuamos a trabalhar para reduzir as portagens. Mas o Partido das Portagens está sentado à nossa direita neste hemicípio. Obrigado.